Música 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 Depois de comer um gyo katsu Vamos comer esses churros Aqui é muito fácil engordar Bora Primeira A gente vai fazer R$290 A gente vai fazer R$290 Obrigado Obrigado Olha o gordo esperando Música 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 Ora, o algodão doce Música Música Cotton Candy Factory Olha que legal, pessoal Cheiroso aqui, né? Várias cores, né? Tudo isso aqui é algodão doce Olha aí, ó Tudo algodão doce 40 reais, tá? Quanto é? 40 reais 30 reais 30 reais Muito obrigado Obrigado Meu Deus Caramba Olha o tamanho, pessoal Quase não entrou na câmera Vocês viram E o pH é muito gostoso Cada cor tem seu gosto correspondente Muito bom Muito bom Tchau 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 Tchau